Música Ladainha de São Francisco de Assis Senhor, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Deus, Pai dos Céus Tende piedade de nós Deus, Filho Redentor do Mundo Tende piedade de nós Deus, Espírito Santo Tende piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus Tende piedade de nós Santa Maria, Virgem Imaculada Rogai por nós São Francisco Seráfico Rogai por nós São Francisco Pai Sapientíssimo Rogai por nós São Francisco Pai dos Pobres Rogai por nós São Francisco Irmão Universal Rogai por nós São Francisco, que desprezastes o mundo Rogai por nós São Francisco Espelho da Penitência Rogai por nós São Francisco Vencedor dos Vícios Rogai por nós São Francisco Imitador de Cristo Rogai por nós São Francisco Com as Chagas de Jesus Adornado Rogai por nós São Francisco Amante da Pobreza Rogai por nós São Francisco Mestre da Obediência Rogai por nós São Francisco Espelho Puríssimo de Castidade Rogai por nós São Francisco Norma da Humildade Rogai por nós São Francisco Pai Rico de Graças Rogai por nós São Francisco Caminho dos que Erram Rogai por nós São Francisco Auxílio dos Enfermos Rogai por nós São Francisco Arauto da Paz Rogai por nós São Francisco Coluna da Igreja Rogai por nós São Francisco Protetor da Fé Rogai por nós São Francisco Herói Valente de Cristo Rogai por nós São Francisco Baluarte dos que Pelejam Rogai por nós São Francisco Escudo Inexpugnável Rogai por nós São Francisco Martelo dos Hereges Rogai por nós São Francisco Apóstolo dos Infiéis Rogai por nós São Francisco Sustentáculo dos Fracos Rogai por nós São Francisco Ressuscitador dos Mortos Rogai por nós São Francisco Patrono da Ecologia Rogai por nós São Francisco Saúde dos Leprosos Rogai por nós São Francisco Serafim do Mais Ardente Amor Rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Rogai por nós São Francisco Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Ó Deus Que fizestes o seráfico Pai São Francisco Assemelhar-se ao Cristo por uma vida de humildade e pobreza Concedei que Trilhando o mesmo caminho Sigamos fielmente o vosso Filho Unindo-nos convosco Na perfeita alegria Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto